Sempre um pra te iludir Sempre eu pra te escutar Se uma lágrima cair Tem meu ombro pra chorar Toda vez é assim Sai toda arrumada E volta com salto o coração Na boa maquiagem borrada Vai e fala pra mim Preciso ser amada Mas vive na boca da noite Beijando suas bocas erradas Cara a cara e comigo E dizendo que não Acha o cara Sou esse ser humano Que tem meu te amo Que tava faltando Na vida sua Carga essa rua E esse ser humano Que tá se humilhando E a te ver de preto Não só te ver nua Larga essa rua Não sou eu falando na verdade É o amor Tanto um tapa na cara Da nossa amizade Toda vez é assim Sai toda arrumada E volta com salto o coração Na mão maquiagem borrada Aí fala pra mim Aí fala pra mim Preciso ser amada Mas vive na boca da noite Deixando suas bocas erradas Cara a cara e comigo E dizendo que não Acha o cara Sou esse ser humano Que tem meu te amo Que tava faltando Na vida sua Larga essa rua Larga essa rua E esse ser humano Que tá se humilhando Que tá se humilhando E a te ver de preto Não só te ver Larga essa rua Larga essa rua Sou esse ser humano Sou esse ser humano Que tem meu te amo Que tava faltando Na vida sua E esse ser humano Que tá se humilhando E a te ver de preto No sol Que tá se humilhando Larga essa rua Não sou eu falando na verdade É o amor dando tapa Na cara da nossa amizade Obrigado Obrigado